A gente tem que trabalhar na realidade, né? Hoje tem Fluminense e Santos, na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Tudo que você precisa saber sobre o jogo de hoje, você vai encontrar aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Com sinceridade, ok? Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou o Tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para a partida de hoje. Essa partida acontece na Vila Belmiro, às 7 da noite, com transmissão somente do canal Premiere. Eu vou narrar ao vivo, diretamente aqui de casa, não vou para a Vila Belmiro, daqui a pouco inclusive vou explicar mais essa situação, com os comentários do Vitor Lessa, que agora é comentarista fixo aqui da nossa transmissão. Beleza? Então, vem com a gente, a gente começa ali por volta de 6 horas, já começa a trocar aquela ideia, fazer o pré-jogo, para depois começar a nossa transmissão também. Jogo de número 107 entre Fluminense e Santos, rigorosamente empatado. 41 vitórias para cada lado e 18 empates. A gente não ganha fora de casa tem um tempo, tá? Desde 2014. Na verdade, não é nem só fora de casa, na Vila Belmiro a gente não ganha desde 2014. Então, tá na hora de voltar a ganhar lá. Ou não. Porque a parada é o seguinte, assim, e vocês viram que tem uma coisa meio maluca, apesar de eu ter todas as, na verdade, 95% das camisas dos times que enfrentaram, que a gente enfrentou no ano e elas estão aqui, esse aqui é da portuguesa, só não tem de rival do Rio de Janeiro, obviamente, né? Mas tem aqui camisas do Carioca, aqui mais atrás camisas do Brasileirão, tá faltando Palmeiras, Boca, mais um do Carioca ali, alguma coisa, esse Atlético Mineiro, que eu ainda não tenho. Eu normalmente não fico botando essas camisas aqui na tela e tal, acho que não necessita desse contexto. Mas hoje existe um debate, e não tem como a gente correr disso, de que uma parte da pauta do jogo de hoje, ela versa sobre entregar ou não entregar o jogo para o Santos. Se você tá acompanhando as notícias do Fluminense, você sabe que isso é uma pauta que vem acometendo a torcida do Fluminense. Se eu até botar aí na tela, para vocês darem uma olhada, por que o Fluminense entregaria o resultado para o Santos, Gabriel? Qual é a lógica disso e tal? Porque o Santos está na berola da zona de rebaixamento, e com o resultado do Vasco perdendo para o Corinthians, o Corinthians praticamente escapou, e caso o Santos vença, é menos um time que terá a chance de ser rebaixado, dificultando ainda mais a vida do Vasco. Tem o Bahia aqui embaixo, o Bahia vai jogar contra o São Paulo em casa, mas aí fica só entre Vasco e Bahia, se o Santos tiver ganhado da gente. Você ainda tem o Cruzeiro aqui indo, Fortaleza, pode ser, mas com a derrota do Vasco ele só pode chegar até 48 pontos. Então assim, a derrota do Fluminense hoje, faltando três rodadas, prejudica muito a vida do Vasco, isso é um fato. Em relação ao Fluminense, o Fluminense dificilmente vai terminar atrás do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá precisaria fazer seis pontos, mais ou menos seis pontos, ganhar dois jogos para poder passar o Fluminense, e também o Fluminense dificilmente vai terminar à frente do Red Bull Bragantino, porque o Fluminense também teria que fazer seis pontos a mais do que o time de Bragança Paulista. Então o Fluminense vai ficar entre sétimo e oitavo no Brasileirão. Acho que o recorte é mais ou menos esse. Então afeta pouco. O Fluminense está pensando bastante lá no Mundial. Esse é o foco atual do Fluminense. É no Mundial de Clubes, né? Não é mais Mundial Interclubes, é Mundial de Clubes. Então assim, a primeira ótica ali do entregar ou não e etc. é algo que chama a atenção. Muita gente acha que entregar jogo, quando a gente fala disso, é um negócio do tipo, o Fluminense vai entrar e vai fazer gol conta. Não é. Eu até procurando aí para um vídeo que eu lancei nessa terça-feira, por sinal, vejam, tá? Lancei um mini documentário e voltei a fazer o Sessão Memória. Muita gente que está acompanhando esse vídeo, que nunca viu nenhum Sessão Memória aqui do canal, é um vídeo gigantesco com conteúdo e te explicando o porquê que inventaram essa merda do tapetão do Fluminense de 96. Você sempre quis entender a história do caso Ives Mendes, do porquê que o Fluminense foi rebaixado no Brasileirão de 96, mas não jogou a Série B de 97? Vá lá assistir esse documentário que está hospedado aqui de graça, aqui no canal, que deu muito trabalho. Na pesquisa para fazer esse vídeo, eu achei isso daqui. Quando a gente fala de entregar, a gente não está falando disso daqui. Nenhum dos dois times queria vencer para não ter que enfrentar o Inter na semifinal. A tática usada pelos jogadores foi a mesma, ficar tocando a bola no próprio sistema defensivo. O Barcelona teve mais ousadia para resolver o problema. Fez dois gols contra o... O segundo foi logo na saída de bola, após ter feito o primeiro. Os espanhóis perderam o jogo como queriam e ganharam vaias. Não é disso que a gente está falando quando a gente fala de entregar jogo. É óbvio que não. Isso aí é um mundial de clubes de futsal de 96 ou 97. É 97. E que ninguém queria pegar o Internacional, nem o Barcelona, nem o outro time. Enfim, então assim, a gente está falando especificamente aqui de facilitar, de time reserva e etc. Porque, obviamente, quem entrar em campo, quanto mais reserva você bota o time, mais disposição esse cara quer se provar. Então, assim, nesse jogo contra o Santos, eu vou ser bem sincero sobre a situação que mostra esse jogo. Não vejo um apelo tão forte para que se entregue o jogo para o Vasco, para ferrar o Vasco. Não acho que o Santos, jogando contra o Fluminense, mesmo que perdendo, vá ser rebaixado no lugar do Vasco. Acho que é um roteiro diferente do cenário de domingo contra o Palmeiras, que é uma outra história que a gente conversa no domingo. Então, assim, não tem como a gente desassociar esse jogo desse roteiro. Dito isso, vamos para o bolincão. O Fluminense viajou, aparentemente, com o seu time titular. Eles vão jogar? Não sei. Não sei. Isso é uma outra história. Os que não viajaram são o Marcelo, normal não viajar para alguns jogos, Marlon, Felipe Mello e Samuel Xavier, que estão todos eles com problemas físicos. De resto, todo mundo que é titular viajou para Santos. Ou seja, internamente, não está, não existe a conversa de entrar de corpo mole, etc., de possivelmente ferrar o Vasco nesse jogo contra o Santos. O Fluminense vai jogar a Vera. Agora, o Avera é quem? Então, já teve informação durante a semana e é por isso, até que eu nem vou projetar a escalação aqui, de que vários jogadores serão poupados, de que o Guga, por exemplo, não joga. Então, a gente não tem ideia da escalação do Fluminense que vai entrar em campo. Por exemplo, o Gé colocou aqui, é a primeira vez que eu vejo até eles escrevendo dessa maneira, assim, quase que literal, do tipo, a gente não faz ideia da escalação. Que é assim, caso todos estejam aptos, a provável escalação do Fluminense será Fábio, Guga, Nino, David Braz, Diego Barbosa, André Martinelli, Ganso, Aras Cano, John Kennedy. Basicamente, olha só, a escalação do Fluminense é essa. Como o Fluminense não vai ter, para esse jogo, os jogadores que já estão desfalcando a equipe do Fluminense, então, a gente acha que pode ser essa escalação, mas aqui, você vai ver na matéria, tem que Ganso, por exemplo, iniciou no banco de Andes do Coritiba e deve acontecer isso com outros atletas quanto o Santos. Acho que o Ganso joga, acho que o Germancano é titular, Guga não deve ser titular, acho que é pouco provável, por exemplo, o Nino também, o Nino tem dificuldade que não tem outro zagueiro ali, só o Thiago Santos, para ser titular, mas acho que o Diniz vem com surpresa. Acho que o Martinelli joga, acho que o André não joga, acho que o Fluminense vai ter um banco ali mais reforçado, mas não vejo, sendo bem sincero, nada do Fluminense com o perfil de possivelmente entregar um jogo ou prejudicar alguma coisa ou prejudicar o Vasco. A única dúvida que fica, que não está, não é esclarecida na matéria do GE, é sobre Keno. Keno vai jogar, ele vinha com problema físico, enfim, e a gente não sabe, desde aquele jogo lá que ele saiu no intervalo contra o Flamengo, não jogou depois as vitórias contra o São Paulo e Coritiba, e aí a gente não sabe se o Keno vai, se não vai, ele não está na escalação provável, mas também não tem nada dito de que ele não viajaria, enfim, Keno a gente fica nesse olhar aí se ele joga ou não joga. O Fluminense trabalha ali com o jogo contra o Grêmio, sendo o seu principal jogo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense trabalha com o jogo contra o Grêmio, sendo esse jogo em que todos vão jogar no Maracanã. No domingo tem a questão da grama sintética. Falando do nosso adversário, falando especificamente sobre o Santos, aí é uma outra história. O Santos está brigando contra o rebaixamento, isso coloca o Santos num cenário muito ruim, etc, mas o Marcelo Fernandes, que é o treinador da equipe do Santos, vem numa sequência muito boa. Desde que tomou 7x1 do Internacional, isso é muito absurdo, mas até mesmo antes ali de tomar aquele 7x1, o time do Santos vem numa reação muito grande, tá? Desde que começou a vencer o Bahia lá por 2x1, ainda na 24ª rodada, 5ª rodada só do retorno. De lá pra cá, o Santos já venceu 6 jogos, tá? empatou 4 vezes e só perdeu 2. Ou seja, a gente está falando de 12 jogos, o Santos ter vencido 6 e empatado 4. Isso é um número muito bom, isso tudo foi conquistado com o Marcelo Fernandes. É óbvio, tem o 7x1 aí no meio e tem a derrota pro Red Bull Bragantino por 3x1, que dentro de uma lógica do Campeonato Brasileiro é aceitável. Nas últimas rodadas são dois empates com o Botafogo e com o São Paulo, o Botafogo empatando no último minuto. Uma partida que mostra que o Santos até tem alguns jogadores que chamam a atenção. Por exemplo, eu vou ler a escalação aqui provável, né, do Santos e aí você dá uma avaliada aí. Antes de eu terminar de ler, você dá uma avaliada. A escalação provável do Santos tem João Paulo, Joaquim Messias e Dodô, tá voltando agora inclusive Dodô, Lucas Braga, Rodrigo Fernandes, Gianluca Soteudo e Kevison, Marcos Leonardo e aí, enfim, há uma dúvida ali geral entre Max Silveira, Camacho, Dodi, ou Speed Mendoza. O Santos tem alguns desfalques, né, pra essa partida, enfim, tem alguns problemas pra esse jogo, como, por exemplo, o titularíssimo Jean Lucas, foi expulso no jogo contra o Botafogo e dois que tomaram terceiro cartão amarelo. Um deles também titularíssimo que é Nonato, sim, Nonato, aquele que jogou aqui no Fluminense no ano passado, tá no Santos e é também titular, mas tomou terceiro amarelo contra o Botafogo. e um que é reserva, mas que costumeiramente entra, que é Lucas Lima. Também tá suspenso por três cartões amarelos. Ou seja, o Santos perdeu ali três jogadores que vêm atuando no time e que ficam de fora dessa partida e que interferem, obviamente, dentro da estrutura da equipe Santista. eu nem vou me dispor muito aqui a fazer grandes análises sobre o time do Santos, o time do Fluminense, porque, como eu falei, a gente não faz ideia do Fluminense que vai entrar em campo, né, enfim, então, não tem nem muito como a gente ter a noção total, já com a discussão que eu já fiz toda antes. o fato é que, cara, esses jogos finais sem demagogia aqui nenhuma, eu já falei, né, contra o Santos eu não vejo muita lógica da entrega, eu quero ver jogadores que a gente não viu muito ao longo do ano e aí aqui incluo ou que a gente viu e não gostou, mas enfim, de qualquer maneira que não são titulares, jogando e rendendo, cara, assim, eu olho para o elenco do Fluminense, eu quero ver mais em campo os moleques que estão subindo, né, não sei quantos viajaram, mas assim, garotos que encerram o contrato agora no final do ano, como o Giovani, eu quero ver mais Isaac em campo, eu quero ver mais tempo de Lelê, eu quero ver mais tempo de, já se deu o Giovani, né, mas de Léo Fernandes que encerra o contrato no meio do ano, quero ver mais tempo de jogadores que a gente não viu, de Felipe Andrade atuando também, não sei se como lateral, como zagueiro, mas enfim, quero ver mais tempo dos jogadores que a gente viu muito pouco ao longo do ano. Vamos ver, e quero ver e que eles rendam também, né, enfim. A arbitragem da partida me facilitou o serviço aqui também, porque quem apita é Anderson Daronco. Você já conhece Anderson Daronco, né? Então, não tem muito o que eu fazer, de repente, talvez seja o árbitro, boa pergunta, e Anderson Daronco é o árbitro mais conhecido do futebol brasileiro hoje, acho que que mais, porque você vai falar, não, tem árbitro mais conhecido que ele, mas que se eu falar o nome pra qualquer pessoa, a pessoa sabe exatamente quem é o árbitro, acho que é o Daronco que é meio que isso, né? Enfim, tá aí, um árbitro, você já conhece, me facilitou o serviço nesse pré-jogo aqui também. Às 6 horas da tarde, estaremos aqui transmitindo no cenário real do Fluminense, é bom lembrar que o jogo é às 7 da noite e é lá em Santos e quando acabar tem o pós-jogo aqui também e junto com o pessoal do canal do Lessa. Tamo junto, até a próxima, valeu!